Bom dia, bom dia povo. Então continuando o vídeo aí, a história né, do vídeo anterior, é o seguinte, aí eu tava pensando com relação ao pessoal que pede ajuda e tal, porra, aí pede ajuda, mas nem sabe o que que quer né, mas é igual eu falei no vídeo anterior dele também, não ajuda não, até porque eu tenho, minha vida né mano, tem minhas coisas pra fazer e não vou ajudar quem eu nem conheço, nem se eu pudesse cara, porque ajuda pra quem, precisa, tipo, pra quem passa necessidade com alguma coisa e tal, não tem condição de trabalhar, é uma coisa, aí se eu pudesse eu ajudaria, mas aí tipo, o pessoal quer as coisas de mão beijada né, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tipo, ajudar a, a, o cara quer vir pra França, aí fica me pedindo ajuda financeira pra vir pra França, meu, não, é, é tipo, tem mais o que fazer né, tem o, como se diz, tem minhas contas pra pagar, porque é assim, o pessoal gosta de, 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 de uma ajuda né, de, de uma, de uma vida fácil, é igual eu sempre falei, ah, me ajuda só com o, uma vez o rapaz me pediu aí, me ajuda só com o trabalho, o lugar pra ficar, o resto eu me viro, tá bom, você vai, igual eu sempre falei, vai se virar com o que, então, vou te arrumar o trabalho, o local pra ficar, aí, vou, você vai se virar com o que, com, colocar comida na boca, com arrumar, uma namorada, um namorado, alguém pra casar, ah, ah, fazer o filho, é isso que você vai se virar? Não cara, é, é, é impressionante também né, tem, tudo tem limite, porque você se serve pra você, ah não, dá, dá até preguiça, na boa mesmo, mas bom, cada um, com seus problemas né, mas não precisa nem me mandar mensagem, esse tipo de mensagem, cara, não, na verdade, eu vou, 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 vou fazer diferente, vou fazer assim, ah, vou, vou dar, vou pôr meu pix aí, né, aí, vamos ver quem quer ajudar, porque é muito fácil falar né, ah, porque igual eu falei outro dia aí, postei um vídeo desse tipo, porque sempre tem gente me pedindo ajuda, aí, aí eu postei um vídeo desse estilo aí, e falei que eu não ajudo ninguém, tal, cada um se vira, ah, e tal, aí, não sei quem virou e falou assim, ah, se é muito, não pode ser assim, tal, é, sei lá o que, eu falei, mano, então vamos fazer o seguinte, então vou, vou, vou fazer assim, vou, vou dar meu, meu pix aí, e pra quem quiser ajudar, passar pelo passeio aqui, pra sair fora desse caminhão aqui, senão eu vou ficar, a vida inteira atrás dele, então aí quem quiser ajudar, vai lá, e, vai lá, e, vai lá, e, deposita, faz um pix pra mim, beleza, porque, aí, vamos ver, quem, quem gosta de falar abobrinha, e quem, e, e, quem realmente faz alguma coisa, aí, faz um pix aí, pra mim, e, e, todo o dinheiro que eu arrecadar, eu vou usar pra ajudar quem quer vir pra cá, pra gente que me pede ajuda, aí, todo esse dinheiro, mostra aí, que eu posto aí, pra vocês, todo mundo que vai, vai, que vai postar, que vai ajudar, não vai ter um centavo, não vai ter um centavo, de gente, então vou fazer, vou até fazer melhor, vamos fazer como se fosse um consórcio, né, todo mundo que manda, que mandar dinheiro, coloca o nome, coloca o nome, mandei tanto, tal, aí, o que que acontece, aí, cada mês, eu vou sortear um, pra dar todo o dinheiro, que, que foi arrecadado, tipo, aí, todo mês, vai ter um que vai, que vai, como se diz, vai conseguir vir pra cá, né, que aí, eu vou comprar passagem, vou, vou, vou pagar lugar pra ficar, vou pagar, vou, vou ajudar, será que vai aparecer? Não vai, não vai, porque o pessoal, tipo, quer as coisas fáceis, quer, quer tudo muito fácil, ninguém quer, quer correr atrás, eu, quando eu vim pra cá, mano, foi, foi, foi pedreira, foi dificuldade, já falei várias vezes, passei fome, e não achei uma viva alma, pra falar assim, eu vou te ajudar, muito pelo contrário, achei quem ainda quis, quando eu tava, como se diz, quando eu tava sangrando, ainda quis tirar um rim ainda, pra aproveitar, quis ainda tirar uma beiradinha, porque é assim, cara, infelizmente, esse é o ser humano, não existe esse negócio de, de, ajuda o próximo, não, esse negócio é, 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 balela, esse negócio é ladainha, ai, 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 mas, pois bem, é isso aí, foi só pra, complementar, ou melhor, completar o vídeo anterior aí, quem não viu, dá uma olhada no vídeo anterior aí, que eu expliquei aí, que eu falei, o que que foi, o cara me pedindo ajuda, ou não, ou, porque são vários, mas uma coisa é diferente, tá, gente, é diferente de quem, às vezes, por exemplo, sempre tem o pessoal que, que tá vindo pra cá, liga pra mim, cara, se, se, se souber de trabalho, esse tipo de coisa, isso é um, é um tipo de ajuda, que eu não considero nem ajuda, isso é só um, como se diz, um empurrão, pra quem tá correndo atrás e tal, se eu puder, e se eu souber de quem, ah, precisa e tal, é muito raro hoje, eu, eu saber, porque, ah, sempre, eu sempre, até sei de trabalho e tal, mas tem que ter documentação em dia, sem documentação é, sem documentação é, sem documentação é mais complicado, mas, se eu souber também, de quem precisa, é com o maior prazer, cara, aí o pessoal também me mandou mensagem outro dia, perguntando se eu busco no aeroporto, eu sei que eu falei, cara, que eu buscava e tal, se eu pudesse, eu buscaria e não cobro nada por isso, mas infelizmente não dá, eu vi que não dá, porque, ah, eu vi que não dá, porque, ah, minha vida é muito corrida aqui, eu acordo muito cedo, ah, todos os dias 5 e meia, 5, 5 e meia, 5 e 45 no máximo, ah, que eu acordo, então é complicado, então, às vezes, o rapaz, por exemplo, estava até chegando no...